Música Boladão, a mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não tá fudendo você Se tu não quer, passa bem que tá vindo Outro buceto de fila pé, passa bem que tá Professor Yezutala, la, 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 oh, yeah We can see, copy, copy Música 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 Amém, amém, amém E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí